A promessa de cura é uma realidade nas palavras da Torá. Ela está como promessa condicionada às atitudes do indivíduo. Conforme está escrito em Êxodo 15, 26, a gente diz o seguinte. E diz-se, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinare os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardare todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. O que precisa, então, para que essa palavra que quebra grilhões, despedaça a corrente, atinja o angustiado? O aflito deve obedecer as condições que falamos a princípio. Precisa terem um na, que é fé, e que a cura está a chegar. Observe bem e ouça. Se ouvires, se fizeres, se inclinares, se guardares. Essas são as condições. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nosso porto desejado é chegar no nosso destino, aportar. Não lan rabá, são e salvo. Que o Eterno nos aceita para o gozo eterno em sua companhia. A palavra foi enviada para te curar. O que você deve fazer? Aceite? Creia que tua fé seja renovada nesse momento, se você está enfermo. Ao chegar, a ordem de cura da parte do Eterno. A Shem ouve e atende, porque ele envia a sua palavra e Sara enviou a sua palavra e o sarou. Isso é muito importante. Se a palavra já saiu da boca do Eterno e já chegou a nós, através da leitura ou através do que nós ouvimos, Então, a palavra de cura é só você aceitar. Isso é muito importante para aquele que está enfermo. Certo líder falou para mim, Johanan, reza por mim porque eu não tenho mais condições de rezar. Não tenho mais. Eu acho que já esgotei. Então, usa tua fé para rezar por mim. Então, muitas vezes a pessoa chega a esse momento em que parece que sua fé já é inválida. E ele precisa então pedir, quem sabe, quem sabe pedir ao Eterno para que ele possa acreditar, para que ele possa renovar, para que ele possa reforçar, para que ele possa dar-lhe essas condições de acreditar na palavra que já foi enviada e que ele só precisa receber. Vamos encontrar isso em algumas histórias que a palavra foi emitida e a pessoa parou. Eu sei que há muitos doidos, muitas pessoas com Covid, com câncer, com diversas enfermidades. Mas o Eterno tem o prazer de curar. O Eterno tem o prazer de que você seja feliz, de que você tenha saúde, tanto no sentido material, no sentido social, no sentido mental, no sentido emocional, enfim, em todas as tuas áreas. Receba isso. Yohanan Shaul. Shalom. E aí E aí E aí Obrigado.